Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao programa Novo Tempo, conversa com gente fina, já estamos ao vivo através da Criativa, esse canal de informação, trazendo para você informações de São Miguel das Matas, de todo o Vale do Jiquiriçá, da Bahia, do Brasil e do mundo. Hoje com o programa Novo Tempo, esse bate-papo com gente fina, recebendo Meire de Jesus, ela que é líder do Ministério da Mulher e também da Escola Sabatina. Bom dia Meire, seja bem-vinda ao programa Novo Tempo, conversa com gente fina na Criativa. Bom dia, é isso mesmo Jonas, eu estou aqui representando a Igreja Adventista hoje, porém na própria Igreja Adventista eu sou líder da Escola Sabatina e do Ministério da Mulher. Como está sendo para você, está representando a Igreja Adventista do sétimo dia através desses dois ministérios, Ministério da Mulher e Escola Sabatina? Jonas, para mim é um desafio, mas também é um privilégio, né? Coisas novas e faz eu crescer espiritualmente, traz o crescimento espiritualmente para mim e também socialmente o convívio que as pessoas melhora, né? Traz para mim realmente a palavra é crescimento em todas as áreas. Em algumas igrejas, Meire, existe a Escola Dominical, evidentemente porque a recapitulação da lição é no domingo. Já na Igreja Adventista é a Escola Sabatina. O que acontece na recapitulação da lição ou do guia de estudo no sábado pela manhã? Então, nós temos um guia de estudo ao qual nós estudamos ao longo da semana e no sábado nós nos reunimos em classe. Estamos lá em classe de adolescente, jovem, adulto, criança, dedo rodobeço, jardim, infância e lá nós fazemos a recapitulação. Juntamos todos e aprendemos um com o outro, né? Um pouco mais e vamos interagindo e acabamos sendo uma igreja mais forte, uma família mesmo ali no momento, porque é um momento de aprendizado, onde eu ensino e eu aprendo. Então, essa lição, ela é dividida em blocos, existem ali vários professores, eles estudam durante a semana e no sábado acontece a recapitulação do assunto estudado. Exatamente, Jonas, exatamente isso aí, né? São os professores, eles são escolhidos pela própria igreja, votados e estão ali no momento da Escola Sabatina, eles estão preparados, né? Já são mais preparados para estar ali recapitulando, ajudando os alunos, né? Em São Miguel das Matas, aqui na Igreja Adventista, são quantas classes na Escola Sabatina? Nós estamos com quatro classes. Então, evidentemente, quatro professores também, né? Exato, né? Algumas classes, como as crianças, né? Tem a líder do Ministério da Criança e tem lá algumas que auxilia. Esse guia aí, a lição é diferente, né? Para cada público, uma lição. Exatamente isso, né? Por exemplo, esse trimestre, tanto a Escola Sabatina do jovem, quanto dos adultos, está trabalhando com o mesmo tema, né? Mas cada um trabalha com um tema que seja interessante ali para o alvo, né? O jovem, o tema, ele vai ser puxado mesmo para o jovem, ainda que o tema ele coincida com o tema dos adultos, né? E já as crianças, eles divergem nos temas, porque são fases bem diferentes, né? E os adolescentes, eles também divergem um pouco, porém, são todos muito importantes, interessantes, né? Para cada membro ali da Escola Sabatina interagir muito bem, né? Muito bem, queremos agradecer a todos pelo carinho da audiência, agradecer a você que está nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho a gente vai colocar uma pergunta e aquele internauta aqui responder primeiro com precisão, vai estar levando para casa. A gente vai entregar ao querido internauta um livro por nome O Grande Conflito. Fala um pouquinho também, Mery, deste livro, desta literatura. Vocês fizeram aí um trabalho muito especial aqui em São Miguel das Matas. Várias ruas, várias pessoas receberam este livro. O Grande Conflito, a escritora norte-americana Ellen White, fale sobre este livro, por gentiliza. Jonas, você mencionou o trabalho em São Miguel das Matas, né? Mas vale a pena também ressaltar que foi um trabalho mundial, né? Mundialmente, este livro foi distribuído e aqui em São Miguel das Matas teve alvo em várias ruas, né? E nós fizemos este trabalho de entrega nas portas, né? E aí nós falamos um pouco sobre o que está aqui, abrindo interesse das pessoas sobre o assunto que contém neste livro, né? Esse livro é um livro histórico, profético, né? Onde nós podemos usá-lo com o auxílio da Blíbia. Ao estudarmos a Blíbia, podemos usá-lo para abrir nossa mente mais um pouco, né? E aqui é uma ótima opção de leitura, né? E desvendar um pouco sobre o Grande Conflito. Isso aí, o Grande Conflito. Esse conflito, ele é de fato real. Existe um conflito, né? Esse conflito cósmico e esse conflito que a gente tem que estar lidando diariamente entre o bem e o mal. Exato, né? Às vezes a gente fica parado num conflito físico, aquele que a gente pode enxergar, né? Mas, porém, tem o conflito cósmico, o qual os olhos humanos não podem ver. Mas ele existe e esse livro, ele desvenda um pouco sobre esse grande conflito entre o bem e o mal, né? Falar agora sobre o Ministério da Mulher. Sei que você é apaixonada também por esse ministério. Isso mesmo. Como é que estão as atividades através do Ministério da Mulher, a Igreja Adventista aqui em São Miguel das Matas? Mensalmente, nós trabalhamos com o chá das mulheres. É uma forma de evangelizar, né? Nós escolhemos alguma mulher da igreja, então essa mulher, ela fica responsável de escolher alguém conhecido dela e nós lá fazemos o convite a ela, essa mulher convidada, concede a casa, né? Para irmos lá, falarmos um pouco. Assunto interessante é a mulher mesmo, mas porém espiritual, né? E é muito bom, Jonas, esse chá, né? Só não convido vocês para o chá das mulheres. Eu já até brinquei com os meninos que a gente precisa fazer uma cevada com os homens. Se tem chá da mulher, a gente também gosta muito de cevada, viu? Pois é. Você gosta de cevada, Miri? Sim, inclusive no chá das mulheres tem cevada, viu? Tem cevada também, tem chá, tem cevada. Valeu. Quem sabe a gente marca aí um cevada com gente fina. É, né? E esse chá acontece todos os domingos. Na verdade, reduzimos, né? Eram quisenalmente, reduzimos para mensalmente, porém continua sendo os domingos. Muito bem. Além disso, Miri, vai acontecer um encontro de casais. Salve engano, sábado esse encontro? Exato, dia 27. Dia 27. A importância também de estar promovendo esses encontros. É, né? Porque a igreja, ela precisa trabalhar em todas as áreas, todos os quesitos, né? Trabalhando nas áreas, por exemplo, financeiras, né? E nós não deixamos de trabalhar a área familiar. E esse encontro, ele vai promover aí um diálogo entre os casais, né? Eles podem estar vendo algum ponto que eles deixaram de estar cumprindo, né? E se você já fez sua inscrição, creio que não vai se arrepender, né? Eu já participei de outros encontros e foi maravilhoso. Foi um aprendizado. Quando nós achamos que estamos tudo na linha lá com o nosso cônjuge, vem lá o encontro de casal e abre a nossa mente daquela, diz assim, naquela surra lá de com a palestra, a gente aprende muito. Não, tem alguma coisa que está faltando. E quando chega em casa, a gente tem uma dinâmica diferente com o cônjuge, né? Aprende muita coisa, né? Aprende muita coisa. E coloca em prática também. Exato. Até porque o maior modelo que a gente tem de casamento é o modelo bíblico. A gente vê, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 2, quando termina ali o vinho, quem foi convidado para o casamento? Está aí em João, capítulo de número 2. Jesus também foi convidado para o casamento. Então, quando a gente convida Jesus para fazer parte da nossa família, para fazer parte do nosso casamento, do trabalho, do nosso dia a dia, ele realiza o milagre. Não é isso, Meire? Exatamente, né? Jesus, ele tem que ser o principal. Tem que ser o esposo, Jesus e a esposa. Se não tiver Jesus como alicerce, então, todo o planejamento, por mais que ele seja bem idealizado, sem Jesus, o casamento ele vai ceder, né? Ele não vai continuar sendo suscitado. Jesus é o alicerce do casamento e também das outras áreas, né? Excelente. Falando sobre outras áreas, a gente vai para a área agora do desbravador. Já tivemos aí o terceiro encontro. E o que você está achando do desbravadores aqui em São Miguel? É, o desbravadores, ele vem mesmo para animar a galera, né? Não só as crianças e os adolescentes que estão sendo incorporados ao desbravador, mas também a igreja. A igreja está motivada, né? E é um desafio, um desafio para a igreja, um desafio novo, porque é cuidar dos filhos dos outros como fossem nossos filhos, né? E nesse cuidado, incluir em cuidado espiritual, né? Desde de ensiná-los a atividade doméstica, né? Então, os pais, consequentemente, vão notar muita diferença dos seus filhos. Vão ser filhos mais cuidadosos, né? Por exemplo, filhos que não tinham a mania de acordar e arrumar sua cama, em breve vocês, pais, vão estar notando essa diferença aí, viu? As suas filhas também estão participando, né? Pelo menos Raíssa, até o momento, não, pela idade. É, Raíssa está esperando aí o aventureiro, né? Ela está na expectativa dos aventureiros. Mas eu tenho a Alissandra, né? A Alissandra é super empolgada, né? Hoje mesmo ela ganhou o cargo de capitão, né? Ganhou o cargo de capitão e estamos aí. Tem o cargo de secretário, capitão também da unidade e o nome da sua unidade. Eu quero saber o nome da sua unidade, além do nome e a cor e o grito de guerra. Você não vai sair daqui sem falar o grito de guerra também. O problema é que cantar, Jonas, você me botou aí. Mas pode citar, pode citar também. Você está na mira da verdade. Vamos lá. O nome da minha unidade é Tigresa. 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 Nós estamos em um dilema entre a cor, né? Queremos a cor café com leite, que nós estamos tentando descobrir qual é o verdadeiro nome do café com leite, né? Porque esse não é o nome original. Ou laranja, né? A cor laranja. E o grito de guerra, o grito de guerra é Somos a Tigresa. Jesus é nossa luz. Jesus é nossa luz. Estamos no caminho que ele nos conduz. Temos força, guerra, determinação. A cruz é a vitória e o céu galadão. Vai, Tigresa! Parabéns! É isso aí, Miri. Parabéns. É isso aí, Tigresa. É. Quero registrar aqui também, Miri. Um forte abraço ao meu amigo Marcos, Antônio Marcos, lá no Entrocamento de Laje. Está nos acompanhando também. Que Deus continue o abençoando. Ele, Dona Sandra, Naamã, Raab, Naabe, perdão. Um forte abraço para vocês aí no Entrocamento de Laje. Obrigado pelo carinho da audiência. Quem sabe, futuramente, eu estarei o entrevistando, o meu grande amigo, irmão Marcos. Aquele forte abraço, meu irmão. Pode continuar, Miri, falando ainda sobre o Clube de Desbravadores. Eu ia dizer aqui, né, que a questão da falha aqui, né, se eu citar o grito, fizemos hoje, viu? Assim, até surpresa comigo mesmo, que eu peguei já, viu? Apesar da falha, eu já peguei. Então, é isso aí. O Clube de Desbravadores veio, né, para ser algo a mais na igreja, na comunidade, não é só igreja. E é interessante, porque o Clube, ele interessa a todos, não é só as crianças da Igreja Adventista, né? Você que tem seu filho e deseja colocá-lo em alguma instituição, né, algo para somar na vida do seu filho, eu os convido a escrevê-lo, né, no Clube de Desbravadores, porque nós aceitamos, né, qualquer denominação, até que não tem denominação, né, porque o nosso objetivo é salvar as crianças, né, tirar as crianças das ruas, por exemplo, né, trazer um objetivo para a vida das crianças. Isso mesmo. Então, vai trabalhar a parte espiritual, a parte física, a parte psicológica, na formação do caráter, vai preparar o cidadão, não é isso, Meire? Exatamente isso. Vai lapidar. É formação de caráter, né? O Clube de Desbravadores vai para isso, para a formação de caráter. Então, você que é pai, você que é mãe, por gentileza, nos procure, procure Meire, procure Cleidiane, pessoal aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque já começou aqui em São Miguel das Matas, o Clube de Desbravadores. Você vai perceber, você terá aí essa ideia, essa percepção do comportamento do seu filho. ele será lapidado, será moldado. Tenho certeza que não será mais a mesma pessoa. Isso mesmo, Jeané. Você me cumprimentou muito bem, né? Já não será mais a mesma pessoa. O pai que escrever seu filho e incentivá-lo a permanecer, vai notar grande diferença na vida da criança, né? Porque é por país que nós viemos, para somar, né? Ajudar os pais, né? Que quando vai entrando na adolescência, é o nome de peteira, né? O ditado já diz, filho criado é trabalho dobrado, né? E nós queremos ajudar você, pai. Domingo, Mery, teve um evento muito importante, especial, especial. Estaria lá fazendo a matéria, porém não foi possível, devido à situação que Gabriela não está passando, de saúde. Mas me fale um pouquinho sobre este encontro que teve com todas as mulheres ali. Aí nós temos o chá das mulheres. Porém, nesse domingo, como foi um chá especial, foi o chá das mães. E lá nós convidamos algumas mulheres, né? A qual elas já foram auxiliadas lá no programa Caleb, né? E então, nós abrimos as portas para recebê-las, né? E lá nós fizemos algumas dinâmicas, né? Coisas interessantes sobre a maternidade mesmo, né? E foi muito ótimo, Júlio. Foi muito ótimo. Então, as mulheres, além das mulheres da Igreja Adventista, alcançou também outras mulheres. Não foi fechado ou limitado apenas para a Igreja Adventista. Isso mesmo, né? Quem esteve lá, eu creio que foi um privilégio, né? Porque nós tivemos lá algumas premiações, brincadeiras e aprendizado, né? E foi muito bom, Júlio. Muito bom mesmo. Minha palavra é isso aí, né? Você está acompanhando o programa Novo Tempo, conversa com gente fina na Criativa. Obrigado pelo carinho da sua audiência, por sua interatividade. Agradecer a Magno Bastos, a Ivanildo Bastos, Remerson Caleb, Arthur Cavalho. Obrigado por toda essa produção aqui da Criativa, dentro do jornalismo, do esporte. Informação sempre trazendo para você com precisão e com clareza. Isso é importante. A informação chega até o seu lar. A informação chega até você com muita clareza e muita responsabilidade. Porque essa equipe é uma equipe bastante comprometida, vendo o que faz. A gente volta agora para o assunto da Escola Sabatina. Vou falar mais um pouco sobre a Escola Sabatina. A lição que é estudada aqui em São Miguel é a mesma lição que é estudada lá no Japão? Isso aí, Jonas, né? As línguas são diferentes. Porém, se você tiver necessidade de deslocamento e quiser ir lá para o Japão, lá no Japão você vai ter a continuidade da lição que você estava fazendo aqui. O mesmo assunto, o mesmo tema. O mesmo assunto, o mesmo tema. Só muda só o idioma. Isso aí, só muda só o idioma, né? Isso aí. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Isso. E a questão do horário também, né? É, tem a questão do horário. Mas isso é importante. E a lição, ela muda como e quando? Ela muda por trimestre, né? Cada trimestre abordamos um tema. E, semanalmente, nós trabalhamos com um tema, porém, que abrange o tema maior, né? E é por dia, Jonas. Nós começamos o sábado à tarde e terminamos a sexta, né? E no sábado é o momento da recortelação com todos ali unidos, né? Por unidade. Tem alguma classe especial para uma pessoa que está chegando ainda na igreja, que ainda não teve esse conteúdo, ainda não está se alimentando com a comida sólida? Tem alguma classe, assim, especial para o convidado e amigo? Tem, Jonas. A classe dos amigos convidados, né? Ali, para as pessoas que estão chegando agora, ela não ficar meio desfocada em entender o que está acontecendo, né? Nós trazemos ela para essa classe de amigo convidado e lá também ela vai ter a sua lição, né? A qual um dos professores, né? Aí nisso, convidado seria você mesmo, né, Jonas? E, atualmente, está sendo a Florizete, né? Que está responsável por essa classe. Mas, é isso aí. Estamos também a classe dos recém-batizados, né? Então, com muita responsabilidade, nós agilizamos tudo. Olha, você pode responder também aí no chat, quiser fazer alguma pergunta para a Meire de Jesus, líder do Ministério da Mulher e da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Miguel das Matas. Você pode colocar aí no chat seu comentário, sua pergunta, sua indagação, seu questionamento, porque aqui o querido internauta, ele tem vez e voz. E, se você tiver a coragem de perguntar, Meire terá a coragem de lhe responder. Coloque Meire na Mira da Verdade, você terá essa chance agora e essa oportunidade. Estará pronta, né, Meire, para responder? É, né? Quer dizer, pronta não, mas a surpresa, né? A gente acaba dando jeito e a gente responde, né? Sim, você é muito inteligente. Obrigada, Jonas. Ele é muito bondoso, disse que eu sou inteligente. Raíssa também, a sua filha mais nova, é muito, muito inteligente. Quero ter a oportunidade de entrevistá-la aqui também. É, de fato, né? Eu tenho duas meninas, né? A Elissandra tem 12 anos, ela é desbravador, né? E tem a Raíssa. A Raíssa tem 6 anos. Mas, como o Jonas falou, né? A Raíssa, de fato, é inteligente. E reunião de escolas, né? Pessoas na rua, vizinho, super elogia a Raíssa, né? Tem a Elissandra também. A Elissandra também não fica atrás, não, né, Jonas? Não, de maneira nenhuma. Não fica, não. Eu falo assim de Raíssa, a porceira mais nova, com 6 anos, mas parece que tem 12 anos. Exatamente. Não é exagero de Jonas, não, viu? Você, se tiver uma oportunidade de conviver com a Raíssa, você vai poder provar isso aí, né? A Raíssa é super inteligente. Você me dará a oportunidade de entrevistá-la, Mery? Sim, né? Se a Raíssa tiver, ficar à vontade, né? Vocês vão se surpreender com a Raíssa. É muito rápida na resposta, dinâmica, criativa, participa das atividades da igreja. Como o Mery falou também na escola. E aí, Mery, a gente vai para o assunto agora falando sobre a questão desse trabalho que é desenvolvido na Igreja Adventista a nível local sobre... Sobre você participou lá no Onha, do Projeto Caleb, do Varal Solidário, do Sopão. E para você, como foi essa experiência de estar mais perto das pessoas, estar contactando as pessoas, estar recrutando as pessoas para o Reino dos Céus? Jonas, o melhor jeito de pregar não é em cima de um púlpito. É quando nós andamos no meio do povo e nós sentimos a necessidade do povo, né? Então, anteriormente, da realização do projeto aí, como você citou, o Varal Solidário, o Sopão e tal, nós fizemos pesquisas e ali nós pudemos notar algumas necessidades, algumas necessidades que eram prioritárias do povo ali, da comunidade do Onha, né? E chegar junto com o povo, né? Sentar com eles, conversar. Isso é uma terapia. Uma terapia, um desafio, né? E, ao início, eu falei que toda a área de missão traz crescimento e ali eu pude ter também um pouco desse crescimento. É uma coisa que soma, né? Cada ação que nós nos envolvemos com a sociedade, de alguma forma, pregando o Evangelho, fazendo a missão, ela soma, né? E lá no Onha, com a missão Caleb, somou. Por que, Meire? Quem pergunta quer saber por que a escola sabatina ela é considerada o pulmão da Igreja Adventista ou o coração da Igreja Adventista. Por quê? Porque nós precisamos, como cristão, nós somos seguidores de Cristo. A palavra cristão significa isso, seguidor de Cristo. Não tem como eu seguir alguém que eu não conheço, né? Para conhecer Jesus, eu preciso examinar a vida dele, como ele mesmo citou. Examinar as Escrituras, né? Porque elas mesmas testificam de mim e julgam ter nela a vida eterna. É isso aí, o que nós fazemos. Diariamente, nós temos versos para analisarmos, né? Analisar a palavra de Deus. E ali nós vamos conhecer o próprio Jesus através da lição. Ela traz um esboço, né? Sobre a vida de Jesus, o que o cristão deve ser no seu dia a dia. Então, é isso aí. Por isso que é o coração. Conhecemos Jesus. Além da lição da Escola Sabatina, que é recapitulada, o que mais acontece dentro da Escola Sabatina? Na Escola Sabatina, nós trabalhamos com dinâmica, né? Para que todos os membros possam estar mais animados e tal, né? E, além disso, nós cantamos, louvamos ao Senhor, né? Porque não fica só na leitura, na recapitulação. Nós louvamos ao Senhor ao momento de adoração também. Então, oramos, né? Isso aí. Quero agradecer pela audiência aí do meu amigo Tcha, 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 grande locutor da Comercial São Luís, nos acompanhando também através aí do YouTube. Um forte abraço, meu irmão, Tcha. A todos os radialistas do grupo Radialistas do Brasil. Um forte abraço a todos. De A a Z, de 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Um forte abraço. Ao pessoal também, alguns colegas aí do grupo Espaça, esse meu amigo Djalma, Isael, entre outros que estão acompanhando aí. Um forte abraço para vocês. Falar também, Meire, sobre a importância do culto divino. Porque o primeiro momento ali é a escola sabatina. Depois é o culto divino. Por que associar a escola sabatina com o culto divino? O que acontece no culto divino? Então, no momento do culto divino, nós estamos mais reverentes. Não que nos outros momentos isso não aconteça, mas temos uma reverência ainda maior, porque é onde vai ser literalmente aberta a palavra de Deus. E alguém ali já preparado vai estar passando o sermão. Temos um momento para as crianças, porque é muito interativo, tudo muito interativo, ninguém fica ali fora. Temos um momento para a criança. E onde nós podemos deixar nossas ofertas, se preferimos que seja uma oferta em forma de oração, no culto divino, nós também apresentamos nossos desejos a Deus, nossos agradecimentos, nossas petições. Então, é isso aí, Jonas. Fé, essa palavra fé, o que representa para você? Fé é o alicerce, é o alicerce do cristianismo. Porque o próprio Jesus também falou, Jonas, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não tem como eu ter um relacionamento com Deus se eu não tiver fé. Ainda que as pessoas me vejam como uma boa obreira, aquela que ajuda, aquela que chega junto, mas se eu não tiver fé, não tem como ter esse relacionamento com Deus. Amor. A palavra amor, o que representa? Amor é exatamente essa união da igreja. se eu tiver necessidade de um auxílio, porque eu estou doente, a igreja vai me abraçar. Isso é amor. Se a igreja ver que eu estou caindo, a igreja vai lá e vai me aconselhar. Mas de uma forma que vem realmente chamar a minha atenção com um modo positivo. E amor, para mim, também representa ajuda. A palavra é ser ajuda. Não é só quando eu ando de mãos dadas com as pessoas, mas quando eu vejo ela necessitando de mim. Ainda que no passado houve alguma ocorrência que me deixou chateada com ela, mas quando ela precisar de mim, eu vou ajudar. Uma ajuda humanitária, uma ajuda financeira. De alguma forma, eu chegar junto é amor. Missão. Missão, missão para mim é eu não ficar no meu conforto. Quando estiver tudo tranquilo, quando eu estiver bem acomodada, eu não estou cumprindo a missão. Missão é quando eu me levanto, eu saio, faço aquilo que Jesus mandou, bato a porta. E, às vezes, a missão vai se dar não necessariamente com a blíblia na mão, mas como, por meu exemplo, se relaciona com o amor, se relaciona com o amor, as pessoas vão notar o meu jeito de viver. Ali já é uma missão. Muito bem. se você quiser responder agora, eu vou fazer a pergunta, aquele que responder primeiro aí no chat, no YouTube, você vai levar para casa quem responder primeiro. A gente vai entregar o livro O Grande Conflito. Está certo? na conversa de Jesus com o doutor Nicodemus, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus ali conversando com Nicodemus. O que foi que Jesus falou para Nicodemus? Ele precisava fazer para ser salvo. Você pode responder. Está no Evangelho de João, capítulo 3. O que foi que Jesus falou inicialmente o que Nicodemus precisava fazer para ir para o céu, para ser salvo? Você sabe? Então, responda. Inicialmente, o que foi que Jesus então pediu ou falou para Nicodemus que ele precisava fazer. Nicodemus, um homem, ele de aproximadamente 80 anos, se bem que a Bíblia não fala, mas era velho. Bom mestre. E aí, mestre, o que é que eu preciso fazer? Porque eu vejo que o Senhor realiza milagres, prodígios. Aí, Jesus falou assim, Nicodemus, se queres entrar na vida, Nicodemus, se você quer ser salvo, faça isso. Assim como ele falou com aquele jovem, o jovem rico, Jesus também orientou a Nicodemus a fazer algumas coisas. Precisa você falar tudo, não? Algumas coisas que Nicodemus precisava fazer. Está fácil ou está difícil, Mery? Está fácil, viu, galera? Está fácil. Parece que aí manda a resposta. Evangelho de João, capítulo de número 3. Acredito que seja esse capítulo e esse livro também. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre o livro O Grande Conflito. Aí aqui fala A história está em suas mãos e é real. A história que está em suas mãos é real. Fale sobre Ellen White, a autora do livro O Grande Conflito. Pois é, né? Essa Ellen White, ela é considerada por nós, adventistas, como uma chamada por Deus, né? Uma profetisa moderna. E é interessante, Jonas, porque não tem como discordar isso de que Ellen White venha ser uma profeta porque ela foi provada, né? Ela foi provada, passou em vários testes, né? Todos os testes que ela foi submetida, ela provou, né? E não foi teste de homem, foi teste de bríblicos, né? E por isso que ela tomara para nós como realmente uma profetisa de Deus. e todos os fatores que ela apresentou, né? As profecias aconteceram, né? E os ensinamentos dela são coerentes e até coisas, assim, que ela escreveu, né? O fato científico veio surpreender a própria ciência porque a ciência descobriu, mas, na verdade, a Ellen White já tinha falado, né? Na verdade, não foi uma descoberta, né? Só foi uma afirmação. Você já leu aquele livro dela, Eventos Finais? Jonas, eu já li vários livros, né? Inclusive, já li o Eventos Finais também. Muito bom, né? Ela fala com muita precisão ali sobre as Torres Gêmeas. Salvo Vingano, por volta do ano 1902, 1903, quando ela cita, em 901, sobre o atentado a Torres, né? Lá nos Estados Unidos, que aconteceu em 2001, 11 de setembro de 2001. Ellen White já havia dito, né? Profetizado que poderia acontecer como aconteceu. Exatamente isso, né? As duas grandes torres. Já são mais detalhes para acrescentar, né? Uhum. De que, de fato, a Ellen White é uma profetisa do Senhor. Algo tão distante, depois da morte da Ellen White, que aconteceu o fato qual ela teve predito, né? Isso aí. Morreu em 1915. Ellen White morreu em 1915. E são várias literaturas. A ciência do bom viver, o grande conflito, eventos finais, patriarcas e profetas, profetas e reis. O que eu mais gosto é Caminho a Cristo. E você, gosta mais do qual? Assim, eu gosto do grande conflito, né? Porque ele está em um deslubre sobre a história da humanidade. Então, eu leio todos os outros, eles me ajudam bastante. Mas, gosta mesmo, é o grande conflito. Está dando spoiler aí. Para aquele que não leu ainda, olha, ele já está falando um pouquinho sobre este livro. Publicado em 74 idiomas e com mais de 150 milhões de exemplares vendidos. Fala de guerra nesse livro, porque a imagem, olha, já está mostrando aqui. É, né? Mas a guerra aí é a guerra cósmica, né? Entre o bem e o mal. Os seres invisíveis, quais nós sabemos que existem, mas nós não conseguimos contemplá-lo com a nossa visão física. Fala de Lutero, um grande reformador. Sim, fala de Lutero, né? Lutero teve a sua importância na reforma, né? E, aliás, teve a sua importância, não, a grande importância, né? Olha, eu olhei aqui, rapidamente, o santuário. O santuário, né? Nós sabemos que existiu o santuário terrestre, né? O qual teve seu tempo de funcionamento, né? E agora, o que está em vigor é o santuário celestial, né? Onde Jesus está lá ministrando em nosso favor. Produção, alguém respondeu aí, produção? Não. Até o momento, não. Se ninguém responder, a gente vai deixar aqui para a produção. A gente vai deixar o livro para a produção, o grande conflito. Eu acredito que a pergunta não foi difícil, a pergunta foi fácil. E eu vou até antecipar. Vou dar aquela pista. Por exemplo, Jesus falou, Nicodemus, você precisa nascer. Nascer o quê? De novo. E aí ele fala que precisava nascer de duas coisas. Nicodemus precisava nascer de duas coisas. Você sabe quais foram essas duas coisas que Nicodemus precisava nascer? Essa pista está fácil agora, né, Mely? Exatamente isso aí, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos participar, responder, agradecendo mais uma vez a todos. Muito obrigado, porque você está acompanhando aí o programa Novo Tempo, Conversa com Gente Fina. Hoje recebendo Meire de Jesus. Meire é líder do Ministério da Mulher e também líder da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Miguel das Matas. E você, Meire, participou de algumas capacitações lá no IAN. Fale um pouco para a gente sobre essas capacitações que aconteceram. René, porque os líderes da Igreja local não andam só. Sempre tem esse auxílio aí das capacitações. Esse ano, por exemplo, eu participei da capacitação do Evangelismo, onde nós devíamos já estar começando na próxima semana, domingo, o Evangelismo Feminino. Porém, nós tivemos que dar uma segurada por algum imprevisto, mas essas capacitações abrem a nossa mente do Evangelista ali, como deve trabalhar, como deve lidar com o público, como vai ser a sua maneira de abordar. Então, é maravilhoso. Traz aquilo que precisa. E, principalmente, para aquele Evangelista iniciante, mas que tem essa vontade de cumprir a missão. E eles não deixam nada em falta. Toda brecha que você tem ali de dúvida é preenchida lá. Então, você vem bem cheio de novidade, você quer aplicar, faz a igreja crescer após essa capacitação. Uma injeção de ânimo também, você volta de lá revigorado. Isso mesmo. Traz um novo vigor, vigor espiritual. Isso aí. Uma área que você se identifica muito, porque são várias áreas que você está envolvida na igreja, mas aquela que você fala assim, essa eu me identifico e me identifiquei, eu amo realizar essa obra ou essa ação. Assim, Jonas, apesar de eu estar responsável pelo Ministério da Mulher e pela Escola Sabatina, eu falo estar, porque anualmente nós mudamos, né? E então, assim, eu estou responsável pela Escola Sabatina, pelo Ministério da Mulher, mas uma coisa que eu amo é dar estudo bíblico. É estar ali, sentar ali e abordar ali os temas com as pessoas, ir na casa, isso aí eu amo fazer. Estudo bíblico. Atualmente, você também está dando estudo bíblico, né? Com certeza. São quantos estudos? Eu estou atualmente com um, por a questão de localidade, né? Por a questão de localidade, eu estou com um, mas aí eu dou auxílio em outros, né? A galera me chama e eu estou lá. Esse mapeamento para o estudo bíblico, como é que funciona? Você vai até a casa da pessoa, a pessoa que te procura, entra em contato aí pelo zap, como é que funciona? Jonas, na verdade, acontece mais por meio de amizades, né? Mas, ultimamente, as pessoas estão nos procurando, graças a Deus, né? As pessoas, elas estão nos procurando, as pessoas estão sedentas de conhecer a verdade de Jesus, a verdade que liberta, né? Então, estão nos procurando. Ela acontece, às vezes, virtualmente, mas a gente prefere presencialmente. certo? Então, você, querido internauta, se você tiver aí o desejo, a vontade de estudar a Bíblia, temer, entre outros instrutores, estarão aí à disposição para te ajudar, para tirar algumas dúvidas, porque é importante a gente sentar, estudar, meditar na Palavra de Deus, buscar o conhecimento, o conhecimento da verdade, pois o próprio Cristo falou no Evangelho de João 8.32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto muito conhecido. A gente já está finalizando, o programa Novo Tempo, conversa com gente fina, e aí, algo que eu não te perguntei, e você gostaria ainda de falar. Assim, seguir a Deus é tudo. Eu costumo dizer para animar as meninas, e até para mim mesmo, que o homem pode viver 100 anos, mas se não tiver Cristo, ele não está vivendo, não. É um homem sem vida. Porque Jesus é a essência de tudo. Até no Salmo 23.1, que é muito conhecido, diz lá que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, de que forma que Jesus, que Deus é o teu pastor e nada te falta, de que forma Jesus, supra as tuas faltas. Quando você tem um relacionamento com Ele, você tendo um relacionamento com Ele, você pode passar a situação que for. Você vai se sentir forte, vai se sentir apoiado, e até alicerce aí de quando o Salmo diz que Ele é nossa rocha, nossa fortaleza. De fato é, a gente sente, a gente sente quando nós temos essa afinidade, quando nós temos esse relacionamento com Deus, que quando vem as situações difíceis, né, Jesus, Ele suple mesmo, torna a necessidade de toda a falta. amém. Registrar aqui também, um forte abraço para o meu amigo vereador Geógio Leão, lá do município de Laje, está nos acompanhando, enviou a mensagem aqui agora, no WhatsApp, né, no privado, um forte abraço, vereador Geógio Leão, vereador atuante, lá do município de Laje. Muito obrigado, meu irmão, um forte abraço. E aí, Meire, vamos para as considerações finais, até o momento, ninguém respondeu a pergunta, mas, Nicodemos, Meire, precisava fazer duas coisas, nascer da água e do Espírito. Exatamente, parabéns, nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e nascer do Espírito? Nascer do Espírito é a mudança de vida, essa mudança que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Quando você fala assim, olha quem era Meire, quem te viu e quem te vê, né, Regerson? Quem te viu e quem te vê, isso aconteceu comigo, né, algum tempo atrás, porque eu era pagodeiro, gravei um CD, tive a oportunidade de gravar um CD, na época do CD, lá na praça, Renato Machado, em Santo Antônio de Jesus, registrar um forte abraço pra galera que fazia parte da banda Liberdade do Samba, eram 15 componentes, imagine, viu, Meire, dividir palco com Canidé, Cangai Adjeg, entre outras bandas, isso foi em 2000 e, não lembro mais o ano, 2004, 2003, eu era menor de idade ainda, mas estava lá tocando, cantando, e aí, quando foi em 2005, o pessoal falou assim, rapaz, quem te viu e quem te vê, pagodeiro, gostava muito do Xande do Harmonia, Djalma, está me ouvindo aí, você também participava comigo lá da banda, depois eu fui para uma outra banda por nome Fascinação do Samba e houve essa mudança, né, então, é o nascer do Espírito, já o nascer da água é o batismo, quando a pessoa passa pela experiência do batismo, que é a cerimônia batismal, e você também nasceu, né, Meire, da água e do Espírito. Isso mesmo, né, eu não tenho uma história assim como a de Jonas, eu não participei de nenhuma banda aí. Mas eu dou de cabeça alguém? Aprontou muito? Perdão. Não, tranquilo, né, todo mundo tem sua fase, né, mas assim, não, eu não aprontei muito não, né, a criação ali foi mais levada na rédea, né, mas agradeço a Deus, agradeço a Deus, mesmo assim Jonas, eu nasci da água do Espírito. Amém, amém. E com minhas experiências, ainda que não foram essas experiências, né, desafiadoras que, por exemplo, você mencionou, mas antes eu tinha companhia, né, eu tinha alguns prazeres e hoje depois de nascer na água do Espírito, eu posso fazer uma comparação, que a maior companhia, o maior privilégio é ter a presença de Jesus, o maior privilégio é andar na companhia de Cristo. Amém, amém, Deus seja louvado. Deixa eu olhar pra minha produção aqui e perguntar, e vocês? Vocês aprontaram muito? Continua aprontando? Demais. Demais, né? O Remerson, o Caleb aí, Arthur, parece que nunca aprontou não. Graças a Deus por isso. E você que está aí do outro lado da telinha, Deus também transformou a sua vida, tem transformado sua vida, seu coração, tem te dado uma nova perspectiva. E aí, Mery, vamos fechar com chave de ouro. Quer deixar um forte abraço pra quem aí? Sim, eu deixo um forte abraço por toda a liderança da Igreja Adventista, viu? Porque essa galera aí é top demais, vocês, viu? merece todos os aplausos, né? A minha galera aí que me auxilia, né? Sempre que tem um evento, Jonas, Ministério da Mulher, se tem algo da Escola Sabatina, a galera chega junto aí, né? Eu tenho Vívia, Florizete e Gabriela, né? Comigo aí no Ministério da Mulher, elas são, as minhas soliadoras, elas ficaram responsáveis por algumas funções, né? No Ministério da Mulher, né? E todos os demais, todo mundo, membro, é líder, todo mundo abraça a causa, quando tem algo a fazer, todo mundo tá lá, todo mundo chega junto, né? Muito bem. E um abraço claro pra minhas meninas aí, né? Raíssa, Elissandra, beijo, Vim Merlina, amanhã, amam vocês, e o meu desejo pra vocês é isso, né? Eu não sei se, eu tô sendo tão bom em espelho assim, mas se eu não for não, olha, eu tô me espelhando em Cristo, se espere nele também, viu? Ele é o nosso alvo, é o nosso foco, é o nosso modelo. Exato. Porque o homem pode nos decepcionar, né? Eu posso decepcionar lá na frente qualquer pessoa, até hoje mesmo. Posso decepcionar minha esposa, meu filho, meus amigos, minhas amigas, não é assim? Isso mesmo, né? Por isso que eu falo a elas, olha, siga tudo que for de bom que eu passar pra vocês, mas quando vocês veem que eu passei do limite, que aquilo não tá de acordo com a vontade de Deus, vocês não me obedeçam, não me obedeçam nisso, né? Por isso que eu falei, se eu não sei que estou sendo esse maravilhoso modelo para elas, né? Mas mesmo assim, elas olham pra Cristo, né? Tem que honrar o pai e a mãe, porém, honrem mais a Cristo. Amém. Meire, muito obrigado por sua participação aqui no programa Novo Tempo, Conversa com Gente Fina na Criativa, o espaço ficará sempre aberto, muito obrigado mesmo. É, pra mim foi um privilégio vir aqui falar, né? Sobre o nosso trabalho, né? As missões aí, concedidas por Deus, né? Para mim. E, assim, se você quiser conhecer, né? Igreja Adventista, conhecer como funciona o Ministério da Mulher, mais de perto, a Escola Sabatina, você é nosso convidado. Pode me procurar, né? Procurar Jonas mesmo, é bem conhecido, Gabriela, Florizete, né? Toda essa galera aí que chega junto, pode estar procurando, fique à vontade, né? Nós estamos portas abertas, porque nosso papel é esse, é divulgar aquilo que Deus nos mandou, né? Isso mesmo. Queremos agradecer, mais uma vez, a todos, muito obrigado, porque você nos acompanhou, muito obrigado, pelo carinho da sua audiência, obrigado mesmo. Eu quero finalizar com as seguintes palavras, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Porque em Cristo somos mais que vencedores. Um forte abraço, um excelente domingo, um bom início de semana, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.